Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Nesta noite de sexta-feira Nos unimos a você em oração E com o Salmo 20 rezamos Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra Quando exulta de alegria em vosso auxílio O que sonhou o seu coração Lhe concedestes, não recusastes os pedidos de seus lábios Nós sabemos que o Senhor nos concede tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação Temos de saber pedir ao Senhor aquilo que de fato faz parte de sua vontade E que nos leva para o caminho de Deus Nossa força está nele E por isso, unidos nesta oração E fortalecidos através do Espírito Santo Iniciamos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta sexta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Capítulo 4 Versículos de 21 a 23 Saudai a todos os santos em Jesus Cristo Os irmãos que estão comigo vos saúdam Todos os santos vos saúdam Sobretudo os que são da Casa Imperial Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco Palavra do Senhor Graças a Deus Estamos nos três últimos versículos finais Da Carta de São Paulo aos Filipenses E aqui São Paulo faz uma saudação Àquela comunidade Recordando que Timóteo e os outros que ajudam São Paulo Também estão mandando uma saudação E depois São Paulo fala daqueles que saúdam da Casa Imperial Este é um detalhe importante Porque compreendemos que o Evangelho Não tinha chego apenas a alguns soldados imperiais Mas também estava chegando aos empregados da Casa Imperial É claro, não que o Imperador tenha se convertido Mas muitos empregados que servem na Casa Imperial Agora também estavam convertidos a Jesus Eis que o Evangelho se expande E a pregação de São Paulo é frutuosa Porque se faz num contexto de confiança em Deus e de humildade O último versículo Então São Paulo deseja a graça de Jesus àquela comunidade Assim como ele começa a carta desejando graça e paz Agora ele termina a carta desejando a graça de Deus O que é esta graça? A graça de Deus é o próprio Jesus Cristo Que veio para nos salvar Isto de forma gratuita Nós não pagamos pela nossa salvação Não somos nós que com nossas atitudes Vamos comprar a salvação A salvação foi nos dada gratuitamente O esforço que eu devo fazer É de acolher diariamente esta salvação Que já foi conquistada por Jesus Esta é a grande graça que recebemos de Deus Façamos agora o nosso exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito Dou testemunho de minha fé Ou provoco escândalo com minhas atitudes Durante este dia Escolhi permanecer na graça de Deus Ou no pecado? E vos, Senhor Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-lai por nós esta noite Boa noite minha Nesta sexta-feira Unidos na mansidão do coração de Jesus E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu Rezemos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve E te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada a noite A você e sua família Boa noite meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite meu Jesus Ao terminarmos esta oração Eu te faço um convite especial Nos ajude a divulgar o livro Orar Faz Muito Bem Com este livro você consegue fazer um caminho De espiritualidade De oração Através do Pai Nosso Ensinado por Jesus E ao adquirir o livro Você nos ajuda na construção Da igreja e do mosteiro Preciosíssimo Sangue Que Deus te abençoe E aí